Música Bom, depois de sextar o bicho, é hora de bater papo aqui na minha sala de visita. Já recebo figurinha aqui de casa, Márcia, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagos, que já é de casa, entra aqui, não precisa nem botar a senha ali na porta, já vai entrando, tem acesso à nossa geladeira e tudo mais, viu? Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Obrigada por mais uma vez estar aqui representando a rede, né? Pra trazer as novidades para o seu público, né? É com uma grande satisfação que estamos aqui. E hoje você tá toda na paleta, né? Batom cor-de-rosa, tá de camisa cor-de-rosa. É, incorporei a rede. Incorporou, eu adoro. Ô, Márcia, hoje você vem pra gente falar sobre uma festa julina, porque estamos aí em pleno vapor com as festas juninas, mas ali no comecinho do mês de julho vai rolar a festa julina. Vai, esse ano nós vamos fazer a primeira festa de rua, entrando nessa vibe da situação, depois, pós-pandemia, cada um tentando se virar. E a rede também embarcou nessa ideia, junto com o pessoal do Foodtruck, que eles são parceiros da gente em vários eventos. Aí, aproveitando a oportunidade das festas juninas, que a gente só fazia para os nossos pacientes, mas em decorrência dessas dificuldades, a gente teve que lançar mão de outras ideias. fazendo uma festa aberta ao público, na rua, para ter bastante movimento e as pessoas se sentirem mais à vontade, terem bastante opção de cardápio variados, né? E essa renda que nós vamos ter dessa festa, aí nós vamos fazer a festa para os nossos pacientes, dentro da fundação, e ali nós vamos convidar os pacientes com seus familiares, para eles estarem agregando nessa parte social, junto com a rede. Então, é uma festa para financiar outra festa, que já era tradicional. Isso, que a gente sempre fez a festa dos pacientes, né? Mas, em decorrência das dificuldades, ainda estamos tentando reerguer. E para que eles não fiquem sem essa atividade social, que é muito importante para eles, a gente resolveu fazer essa parceria com o pessoal do Foodtruck, através do William. Desculpa te interromper, mas você acabou de falar, né, de uma festa que é um evento social muito importante para os pacientes. Quando a gente fala de uma festa, para muita gente pode soar como algo supérfluo. Ah, é uma festa, e não ir, não fazer, é só mais um evento. Mas a gente está falando de um grupo que é composto por pacientes oncológicos, em que o vínculo social é muito importante. Então, não é uma mera festa. Não, não é uma mera festa. Aliás, nem uma festa que a rede se propõe a fazer, né, é uma mera casualidade. E sim, uma reintegração desses pacientes que estão num período difícil, num período que estão passando com a doença, que estão lidando com a dor. Essa parte social ajuda os pacientes a distraírem, a esquecerem, a pensar que a vida está aí, para eles se sentirem motivacionados, para tentar puxar mais uns dias aí da vida, né. Então, essas reuniões que a gente faz, é pensando no bem-estar dos nossos pacientes, para levar alegria, para ter um pouco de desprendimento, de sair da dor, né, e ver, ter a convivência com outras pessoas, até mesmo a convivência com os seus familiares, porque a dor dentro de casa acaba afastando um pouco as próprias pessoas integrantes da família. E ali, com essa situação que a gente tenta agregar a família no contexto com o paciente, é uma oportunidade até deles se encontrarem, né. Hoje tem várias situações que as famílias dentro de casa, elas estão presentes, mas estão distantes, por conta de um celular, né, que as pessoas ficam habituadas a ver as coisas, esquecem de ver quem está do lado, conversar com a pessoa, e aquela pessoa que está passando pelo problema do tratamento, ficam mais... Sensíveis. Sensíveis, né, e com a vontade de estar conversando, mas as pessoas estão na sua rotina de vida comum, acabam faltando um pouco de atenção. E aí, num evento como esse, esse vínculo é fortalecido. Agrega as outras pacientes, né, que eles não estão sozinhos, um já está num processo de finalização, outro está no meio, outro está iniciando. Então, tem sempre a chance de ver que eles podem ter a vitória, que podem ter a chance de aumentar o seu percurso de vida, através da convivência com os outros pacientes. Sem dúvida. Essa convivência é muito importante. Ô, Márcia, agora com relação à festa Julina, é a primeira vez que a rede vai realizar uma festa de rua e para a comunidade geral, que não é fechada ali para os pacientes. É só chegar, é entrada franca, tem que pagar para entrar. Posso levar alguma prenda, posso levar algum prato? Sim, a festa nós estamos fazendo uma formatação, vai ser na rua João Silva, que é uma rua que não tem residências, é mais comércio. Vai ser a entrada pela Avenida Olinto Mancini, e ali os foodtrucks vão estar todos dispostos. A rede vai estar também com barraquinha de pescaria, quentão, vinho quente, milho, o bar também ficou com a gente. Nós vamos ter hambúrguer, espetinhos, açaí. Então, as pessoas vão estar comprando com ele e eles vão estar repassando uma porcentagem para a gente. Nós estamos angariando prendas na nossa pescaria. E a gente está tentando ver a questão, não só a pescaria para as crianças, mas para os pais e para os adultos também estarem participando, a questão da pistola do tiro ao alvo, para ficar todo mundo engajado, participando. Estamos tentando formar grupos de quadrilhas, para que eles possam estar agregando ali, participando, animando a festa. Nós estamos com dificuldade de apoio no sentido de duplas ou pessoas que queiram tocar para a gente. Então, atenção, em Brasagosa a gente tem muitos músicos. Temos, temos bastante. Quem quiser se interessar pelo nosso projeto e quiser dar sua participação lá, uma hora que seja, tocando as músicas de quadrilha, para as pessoas estarem engajadas, participando. Isso, para ficar um ambiente alegre, festivo, nada de tristeza. Vamos levantar o astral com essas festas juninas. E todos são convidados para nos prestigiar. Porque quanto mais gente, melhor. Com certeza. Vamos partir da ideia de que eu tenha um restaurante, uma lanchonete. Posso colocar meu estabelecimento lá? Não sou food truck, mas posso colocar lá e ajudar nessa... Sim, aí procura a gente lá na rede para ver como que a gente faz, porque a parceria é a rede com o William, do pessoal do food truck, né? Aí a gente troca a ideia para ver a questão da porcentagem. E quanto mais gente para agregar, né? Para fazer... Quanto mais doação. Sim, as doações seriam muito importantes, porque daí a gente não descapitaliza. E essa festa integralmente é para fazer a festa dos pacientes, porque daí nada eles pagam lá, nem de bebida, nem de comida. A gente está vendo atração através do pessoal da cultura, da prefeitura, para ir tocar lá também, para ficar uma coisa alegre para eles, né? Um momento de descontração, convivência e retorno às atividades. Sim, mas vocês pretendem arrecadar quanto? Então, nós estamos, assim, num orçamento em torno de 5, 6 mil reais. Seria uma festa para quantos pacientes? Uma média de 100 pacientes. Mas aí dobra porque tem os familiares. Não é pacientes. São 40 pacientes mais os seus familiares, né? 100 pessoas. É, nós já ganhamos a carne para fazer o arroz carreteiro. Aí estamos procurando parceria que alguém quiser nos doar a maçã do amor, cocada, os docinhos típicos de festa, que ainda não temos. Aí a parte da comida, a gente já está mais ou menos engatilhado para a nossa festa dos pacientes. A festa de rua é uma outra situação. Mas a gente vai agregando também. Mas o que pintar aí, caiu na rede a peixe, manda para cá, né? E amanhã a rede estará presente no carro antigo. Ah, excelente evento. Lá no balneário. É, dia 18 e 19 estaremos vendendo bebidas e o crepe. É crepe salgado com queijo e presunto e o de chocolate. Belíssimo. E essa renda também é para os nossos projetos. Só que a renda do carro antigo, nós estamos precisando trocar, comprar um freezer para fazer eventos, porque a gente fica comprando gelo e aí o dinheiro acaba virando água, né? Literalmente. Isso, então nós não temos freezer, aí nós estamos tentando fazer essas festinhas para fazer a compra de um freezer e uma máquina industrial de crepe, que é uma profissional, desculpa, uma profissional de crepe, que nós temos a caseira e a gente quer fazer o crepe como uma situação da rede e todo evento a gente vai colocando, porque a gente participa de prova de laço, de ranchorte, normalmente é espetinho. E aí agora veio a ideia de fazer o crepe, então a gente vai fazendo essas promoções para fazer a aquisição desse material. Maravilha. Márcia, por favor, passa o contato para o pessoal de casa, quem estiver interessado de alguma forma contribuir, fazer alguma doação, para quem que a gente deve procurar? Pode ser lá na rede mesmo, na Rua Zuleide com a João Silva, o telefone é 3522-9779, nós estamos lá no horário comercial e podem ir lá participar, conhecer a nossa entidade, ver nossos projetos, que nós estamos retornando aos poucos, mas estamos retornando. Firmes e fortes. E a festa dia 2 de julho a partir das? 18 horas. A partir das 6 da tarde, hein? Eu já estou com o look pronto, meu nome é Pronta. Isso, e todo mundo se puder ir vestido a caráter, para ficar uma festa mais alegre. Aí agrega na quadrilha que nós vamos estar montando lá na hora, não é nada ensaiado, tem duas ou três só que vai saber como é que vai funcionar, e aí puxa os outros. A intenção é ser feliz e trazer alegria para todos, animação e retorno às atividades. Tá certo, Márcia, obrigada por ter vindo aqui em casa, a gente se vê então dia 2 de julho lá na rede com a Festa Julina. Isso, nós que agradecemos a presença aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, na volta tem sessão pipoca, fica por aí, viu? Música Música